Alô DG, patidão estronda, Atura, ô surta, hoje quem tá o luz sou eu, tá? Ai, ai, ai Quando, quando passa na favela todos ficam galudão Com essa lapa de coxa, com esse rabidão Que a carinha de safada, cara de perdição É que a mente vai a mim só, imagina a exposição Arraste ela pro barraca, morenado, rebetão Começou o pega, pega, começou o socadão Ela gemendo muito alto e eu cheio de tesão Ela pediu pra mim parar, mas é socada com pressão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão Quando, quando passa na favela, todos ficam galudão Com essa lapa de coxa, com esse rabidão Com a carinha de safada, cara de perdição É que a mente vai a mim só, imagina a exposição Arraste ela pro barraca, morenado, rebetão Começou o pega, pega, começou o socadão Ela gemendo muito alto e eu cheio de tesão Ela pediu pra mim parar, mas é socada com pressão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão É só o catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão Catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinho, se eu te pego, socadão Pra mim para, mas é socada com pressão É só catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinha, se eu te pego, socadão É só catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego, socadinha, se eu te pego, socadão É só catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego socadinha, se eu te pego socadão Catucadão, catucadão, catucadão Se eu te pego socadinha, se eu te pego socadão